Yeah! Oh, Skullcrawler! É, consegui. Tava aqui fazendo as edições do canal, até que eu fui pego de surpresa com o agora trailer do anime da Ilha da Caveira, que vai sair agora dia 22 na Netflix. Vamos dar uma olhada nesse novo trailer. A gente tinha visto já o teaser, falei bastante do teaser já no canal. O último Arquivo Zila foi falando sobre o que você precisa saber sobre o anime Ilha da Caveira. E agora, vamos ver aí esse trailerzaço novo que saiu agora. Surpreenda-me! Ó, o frame, o primeiro frame do... Já tinha sido revelado. Siriguejo! Ó o Dodô Gigante! Cobrinha! Titanos Dog! E o Gorilão! Caraca! Kong devorou o Titanos Dog! É toda a minha culpa. O quê? Eu ouvi pessoas falar sobre esse antigo G.I. que tinha uma mapa estúpida e... Tão estúpido! Ele até nos disse que nós morávamos! Nós estamos procurando a garota. E agora há armas! É sempre assim, né? É uma pessoa veterana de guerra que... Acaba parando na ilha. Kong tem que lutar com um povo gigante. Essa é a tradição desde o clássico King Kong vs Godzilla. Sua besta amiga... É um monstro gigante com um monstro gigante. Cara, esse... Esse híbrido de Bulldog com um leão... Ele me lembra muito um Pokémon. Eu esqueci o nome dele. Que é a Rosinha, bochechudão. Sim! Oh! Skullcrawler! Skullcrawler! Sim, consegui. Nós precisamos correr. Agora! Titanos Dog com o melhor pessoa aí. Olha os filhos do Shingodzilla. Caral, o Skullcrawler ficou muito foda. Nós precisamos sair dessa isla. Tá alto aqui o fone Nossa, agora? Curti, curti Bom ver que o Kong tá porralheiro Cara, não é brincadeira não Eu realmente quero saber mais sobre esses monstrinhos Minions Eu de sacanagem falei que era... Era os filhos do Shingodzilla que aparecem na cauda do Shingodzilla no final do filme Mas obviamente que não é, né? São dois universos diferentes Cara, eu achei muito foda esses bichinhos Aí, tá uma parada que eu achei maneiro Tá confirmado que a gente vai ter aí nativos da tribo Iwi Pô, uma parada que eu curti é a máscara de caveira Essa máscara vermelha de caveira Pô, achei maneiro Vou fazer cosplay de Iwi só pra poder usar essa máscara de caveira vermelha Cara, quero muito saber qual é desse Bulldog Leão Porque aparentemente ele vai ser muito amigo dessa menina Que é super habilidosa Que aparentemente é tipo uma mercenária veterana Que acabou parando na ilha E aparentemente tá saindo em vários lugares Que essa menina vai ser tipo assim Ela vai ser o centro da parada Ela vai ser tipo uma pessoa mega habilidosa Que consegue aí ter uma boa relação com os monstros da ilha da caveira E aí tá todo mundo atrás dela por algum motivo Então assim, ela vai ser uma personagem extremamente interessante Tô curioso aí pra saber qual que é Qual que é a dela Será que ela tem algum tipo de poder telepático E consegue aí, de certa forma, se comunicar com os monstros? Algo que é bastante comum nas séries de filmes do Godzilla dos anos 90 Não, até nos filmes mais antigos, né? Da era Showa Pessoas têm poderes telepáticos e conseguem se comunicar com os monstros Essa é uma parada interessante Eu curto isso O Kong devorando o Titanos Dog me lembra o filme King Kong Lives Que o Kong come os mercenários E uma das cenas que eu mais curto do Kong É o Kong comendo ser maluco E outra também que eu acho engraçado Que o Titanos Dog sendo devorado Talvez tenha sido um pedido aí Seu Sirigueijo se sentiu ofendido Quando viu aquele caramujo sendo devorado no Godzilla vs Kong Aí falou assim Não, eu não gostaria dessa lagartixa comendo parente da minha família Kong, pode devorar essa lagartixa aí, mano Justificado por que o Godzilla tava puto com o Kong Lá no Godzilla vs Kong Porque ele comeu uma lagartixa aí da espécie do Titanos Dog Esse é o Bob, irmão do Titanos Dog É meu único problema até o momento com a série Espero que não tenham muitos É que o Kong aqui, ele tá com o pelo dele Tá cinza E, cara, o Kong do filme Skull Island É, Kong Skull Island Ele tá marrom, né? Um marronzinho claro Uma coisa meio ruiva Que é uma referência ao King Kong Que lutou com o Godzilla em King Kong vs Godzilla O filme classicão Aqui esse Kong, ele lembra muito o Kong de 1933 Ou o Kong de 2005 Me pergunto muito por que que escolheram essa cor Sendo que no filme que supostamente se passa nos anos 70 Ele não é dessa cor E também no filme Godzilla vs Kong Ele não é dessa cor Eu acho que vai dar tempo de corrigir esse tipo de coisa Vamos ter que aceitar É um pequeno problema aí no cânone do universo Um probleminha que eles conseguiram trazer pra série A cor do Kong Ó, como é que é a cor do Kong É um marronzinho, ó É um marronzinho, né? Falei ruivo, né? Nem exatamente ruivo Mas é dessa cor, marrom escuro Mas assim, leve-se em consideração de que eu sou muito chato com esses detalhes Então isso não é necessariamente um problema Tenho certeza que o Kong sentando a porrada nos monstros tudo Vai ser uma parada muito maneira Mas pra mim, seria melhor se ele estivesse na cor correta Então tá aí meu react barra análise desse novo trailer de Skull Island O novo anime da Netflix que vai sair agora dia 22 Tô ansioso pra ver aí o que vai sair dessa série Eu espero muito mesmo que esse anime não apenas seja divertido Mas como ele expanda de certa forma o universo do MonsterVerse Acho que é um universo que tem bastante potencial Eu acho que essas animações, essas séries spin-off ajudam a expandir o universo Vai que esse híbrido aí de bulldog com leão fique muito popular E ele eventualmente apareça nos filmes Isso é uma parada que eu acho muito maneira de acontecer Será que vai ter uma referenciazinha aí ao Godzilla nesse anime? Eu espero que sim Será que vai ser explicado porque lá no futuro A Ilha da Caveira vai experimentar uma desestabilização no clima Que vai fazer com que a ilha se torne inabitável Fazendo com que ocorram os acontecimentos de Godzilla vs Kong? Não sei, só teorizando aqui Mas e aí, o que você achou desse trailer? Quais são as suas expectativas pra esse anime? O que você gostaria de ver nesse novo anime da Ilha da Caveira? Joga aí nos comentários E como sempre, vamos trocar a famosa ideia Curtiu esse vídeo? Então por que você não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário Por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba É isso, valeu!